Fala pilotos e aí galera tudo bom é isso aí tão vendo o ortando estranho pra caramba né pois é estou aqui no dev server galera na versão no patch 1.37 eles podem ver aqui que eu tenho que porra é essa? free research points eu tenho 4 milhões de pontos de pesquisa livre né muita coisa mudou muita coisa vou sair tô indo saber aqui agora eu não conheço desconheço tudo eu tô vendo que tem tier 2 3 sabre estão tier 5 entendeu mudou coisa para caceta galera algumas coisas relacionadas aos gráficos usando o jogo agora está usando utilizam o direct x11 o que melhora a performance visual e motora da engine que mais novos aviões é lógico né vou mostrar logo agora pra vocês começando aqui primeiro pela nova árvore de tecnologia do jogo mudou está tudo azul tudo azul todo mundo não brincadeira galera bora aqui ó tem um novo panter temos um novo panter um novo f9 f2 panter naval jet fighter pois é eu tenho f5 já o f9 f5 o panter esse aqui é novidade né o speed fire mark 9 está de volta galera como avião premium vocês podem ver aí b24 continua bababababa eu não tenho b24 também não me interessa nem um pouco não gosto muito do b24 tudo b17 que mais que mais os dois p36 estão aqui três na verdade agora são tão não são não já eram né p33 p36 os p39 estão aqui na abinha galera parece uma pasta tá vendo parece uma pastinha você clica aqui abre tá aqui os três p39 p47 a mesma coisa está aqui os três p47 p51 também tá aqui desculpa ainda engasgada um pronto os dois p51 os sabres não estão em pastinha estão em formato diferente inclusive podia botar em pra fazer volume na árvore americano e último sabe a fora isso não há nada de diferente deixa eu ver se não deixei passar nada aqui é que também estou tirando a coisa mesma coisa que os catalina flying bolt f4f idem f6f galera muitos aviões tiveram flight model corrigido bom tipo o flight model o que que é o flight model depois é é o rendimento né a performance desse avião parecida com aquele era de fato na realidade ou seja voltamos depois né antes de chegar nos alemães que a próximo país eu vou voltar vou mostrar isso aqui essa setinha tinha vehicle provavelmente eu posso vir aqui e mudar né o avião que tenho nesse primeiro slot aqui é o princípio você eu posso mudar sem precisar pagar é isso mesmo tipo precisa treinar tripulação isso é novo viu bacana galera bem bacana não sei se isso vai ficar de fato na versão final com o servidor de desenvolvedores então é não temos muitas informações ainda corretas né 100% fatídicas a ataque estão cobrando 6 centímetros a venda mentira galera mentira não tem que pagar ainda na hora que trocar é porque ele não cobrou não sei porquê então se eu quiser aqui vai cobrar ainda continua cobrando me desculpem a informação errado agora a informação galera fica aqui nesse lado esquerdo saiu não fica queima na direita vem pra cá para a esquerda também a meu profile ficou o profile na verdade ficava desse lado agora veio para cá o símbolo de premium agora esse aqui dourado shop mesma coisa vamos ver aqui dentro do do profile mudou alguma coisa não mudou nada logo aqui as medalhinhas achivement as esquinas tudo tá mudou isso mudou nada a princípio vamos às mudanças rapaziada linha alemã research bf 109 f1 galera é o primeiro a primeira novidade a primeira coisa que eu noto assim que vai indicar bf 109 f1 o pudeu velho irado 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 e tem o f2 também é até o f1 f2 fodeu elástico aqui temos o f4 f4 trope logo em seguida ou seja temos a linha bf 109 e 1 e 3 e agora temos o f1 e f2 galera fudeu eu vou ter que ter esses dois aviões eu vou ter que trazer esse vídeo para vocês porque bf 109 bf 109 né cara mora do meu coração esse avião aqui jatos infelizmente não há nenhuma novidade nada vou mostrar depois vou mostrar aqui dentro que a parte de modificações tá customização pintura mudou alguma coisa mudou porcaria nenhuma mesma coisa também vou voltar para volta aqui para o research galera o f9 f9 fw 190 a 5 ainda continua a mesma coisa o a 5 puro que vem na 1.35 o u2 que já existia agora temos o f8 fócuo 190 a 8 e depois do f8 a 8 é novo novíssimo na verdade né ele veio agora nesse novo pet então é o mais um novo foco e aqui galera o clássico um dos primeiros horas que é o foco você não vê de 9 dólar 9 galera um avião classicaço que fatalmente eu vou ter vou inclusive é depois vou escolher qual é o que eu vou usar mas é um avião fatalmente que vou ter entendeu é historicamente fundos os aviões que mais abateram é speed fire bombas e enfim outros aviões durante segunda guerra mundial foi a revolução dos horas o ta salamandra beleza os ms todos aqui menos 410 os estucas a galera esse aqui ó isso aqui também novidade tá o henchel 129 ele possui um canhão galera anti-tanque de 75 milímetros beleza só para constar para os senhores tá temos já um avião anti-tanque praticamente um canhão de 75 milímetros e esse aqui eu não sei 20 milímetros tá então é esse henchel b3 129 b3 com canhão de 100 então é onde 75 milímetros isso também é novidade galera vamos ver o que mais nós temos aqui o arada que ela gosta que só tem três bombas é planar se você para morrer acho que só vocês estão vendo aí né tem um henchel 112 b1 que já tinha aqui também prêmio né tô falando besteira isso aqui é muito legal cara f1 e f2 velho a mudar o nome aos fiat aqui galera os aviões italianos né que estão na linha alemã são esses aqui galera falco g50 g57s mc200 mc202 são todos fiat também assim como os pavieiro beleza vamos vamos lá para os é os donos do jogo né a criança criadores do jogo são russos e temos aqui os russos soviéticos na verdade né mas pode chamar de russa já vejo novidades piscando a minha tela temos um novo e 185 que é uma evolução aparentemente do mig 3 né possui três canhões de 20 milímetros 560 base sensacional 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 gostei muito legal vou pensar nele com carinho para jogar agora temos o novo mig também mig 3 15 também podem ver com 3 metralhadores ponto 50 12.7 milímetros e duas de 7.62 legal isso também eaqs né eaqs tem sempre eaq novo né eaq 9u eaq 9p já conhecem eaq 9 ut uterere exatamente né você morrer matar com uma morreu matar com esse ut e falar uterere lembre-se disso pois é também a princípio configuração dele inicial com dois canhos de 20 e um de 23 bem legal e os migs novos jatos numa alteração e temos aqui um novo lá 9 puta que pariu quatro canhões de 23 milímetros meu amigo cara tudo bem tem pouquinha bala 300 mas também porra se for mesmo a mesma frequência de tiro que tem o o iel 2 de canhão de 23 milímetros e l2 vai ser um estrago que né a neve nossa vai ser sinistro ah interessante isso aqui diga-se passagem tá um foco bufo 199 do hora 9 soviético exatamente soviético caro 7.240 porra caro caro né soviético que um prêmio novo soviético mas porra com certeza vale até valer muito a pena porque eu sei que os white models e sudoras estão corrigidos estão sensacionais e anormais cara então novidade que eu gostei é que os yak15 tudo igual não mudou nada lá 9 sensacional galera yak9u e o yak9tk tá aqui já conheci acho que o yak9u também é novo desculpa se eu né se eu estiver enganado ah existe um novo tipo no modo de pesquisa galera agora você pesquisou o avião zinho de cima você pode pesquisar o aviãozinho de baixo né mudou não precisa pesquisar todas as modificações dele não entendeu então é essas são as outras alterações recentes né você pode ver a não é mais cheia porra não é mais cheia sei lá você tinha 20 não 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 aparentemente é só você ir comprando os aviões acho que não precisa mais ter nível né inclusive você pode ver aqui da barra que não existe mais nível do país entendeu isso é uma puta alteração muda bastante né as coisas então já relaxem tá agora a coisa é só vocês juntarem a porra da grana e comprar por exemplo deixa eu ver aqui você tem aqui né o p51 que era de tier 13 lá nos estados unidos e tier 18 né tier 18 e você comprava pode passar direto pra cá porém eu acredito que como vou como restrição que eu não posso saber porque a minha conta tá bem comprida aqui já né sei lá por exemplo esses são tier 5 esses aviões são todos tier 5 tá galera esses aqui são tier 4 tier 3 tier 2 ou seja o jogo está dividido em tier 1 2 3 4 e 5 agora e você provavelmente para você pegar o primeiro avião tier 5 você precisa ter pelo menos 2 ou 3 aviões tier 4 deve ser mais ou menos essa a lógica agora então preparem-se as novas mudanças novos áreas aí para o War Thunder galera então de volta aqui a linha soviética voltando como novidade nós tivemos aqui eu não sei cara não presta muita atenção nos lag 3 provavelmente deve ter algum lag 3 novo também eu vou estar passando a lista dos aviões novos galera na descrição do vídeo então não se preocupem vão estar todos lá se eu passar eu esquecer um me perdoe eu amo vocês que moram no meu coração God save the Queen ta ta na 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 pois é galera aqui os britânicos até onde eu sei de novo temos o Tempest MK2 a versão mas em tese deveria ser a mais nova do MK5 né temos aqui na verdade MK5 o CERN 2 né não sei qual a diferença a princípio ah tá não sei qual a diferença ele tem dois canhões Vickers de 47mm em cada asa meu amigo pois é dois canhões de 47mm em cada asa o novo Tempest MK5 com 72 balas no total pois é interessantíssimo essas coisas cara interessantíssimo eles são todos esses pontos de pesquisa esses ícone azul são pontos de pesquisa ta aqui por exemplo Lancast se eu quiser comprar tem que gastar Lions aqui não aqui é só pontos de pesquisar ou seja Research ta então Tempest MK2 a princípio nós possuímos ele aqui com também 4 canhões de 20mm assim como é o MK5 5 não sei se performance aérea dele é diferente aqui o Meteor F8 que eu até hoje não comprei precisa bom além dos Lions precisa também pontos de pesquisa ou seja para comprar o avião você precisa de pontos de pesquisa e Lions a princípio ele está cobrando aqui somente pontos de pesquisa não sei se ele vai me cobrar Lions se eu dar um Research por exemplo Beleza galera In Research não sei que isso significa converter Interessante eu posso converter aqui vai vai porra ué Maximum ué Free Research Points 4 milhões eu não posso esticar ah tá porque eu vou gastar ah entendi na verdade eu não entendi muito bem porque porque eu vou estar gastando meus pontos meus Golden Eagles encher essa barra toda esses Research Points eu não sei para que eles servem para ser honesto ainda vou pesquisar e falar no vídeo próximo interessante cara mas é mas ao mesmo tempo interessante mas não é legal pensei que esses Research Points você poderia trocar isso aqui por 6 Points entendeu que doido cara então em tese informação do avião modificações em tese ele vai estar sendo Unity Research Vehicle before you can buy it entendi ou seja The Most Effective Research Vehicles of 3 of 5 Ranks acho que você precisa de 3 veículos tier 4 para chegar no tier 5 entenderam? então eu acho que é isso galera olha eu estou a primeira vez que estou entrando no dev server estou querendo trazer isso para vocês só para mostrar ilustrar para vocês como é que está como é que vem eu não tenho todas as informações beleza galera então me desculpem tá eu vou tentar trazer aqui eu falar o máximo que eu puder sobre as novidades bom japoneses os nossos queridinhos de olhos puxados interessante B7A2 naval bomber torpedo bomber bacana possui 2 canhões de 20mm na frente uma torre de 3.2 e pode carregar até bombas até 10 bombas de 60kg legal temos uma linha inteira do Ki-84 interessante não conhecia esse avião não possui metralhadoras 12.7 e 2 canhões de 20mm o primeiro o segundo 4 de 20 e o terceiro nossa senhora é tipo é tipo um FW japonês né meu camarada 2 canhões de 32 e 20 essa criança deve ser o capeta né meu camarada pai do céu amado e aqui na linha dos zeros temos o novo A6M3 mod 22 KO e o novo A6M5 Otsu além do A6M5 KO que já tem no premium temos o antigo A6M5 e agora o A6M5 Otsu e o Shidenkai já estavam Ae então beleza 3 aviões muito legais no Japão vale a pena conferir vale mesmo a pena conferir eles cobram 1 milhão 200 mil é isso mesmo nossa ah não houve 120 mil eu to muito louco eu posso dar research ta em research o que significa em research isso eu quero saber ainda ta em pesquisa como se é precisa de um tempo para encher essa barra isso que eu não entendi enfim bom galera vamos ver aqui vamos sair daqui vamos aqui nos voltos americanos vamos ver pelo menos o sabre temos aqui modificações o que nós temos de volta aqui de novo nas modificações aparentemente a tela é a mesma é apenas levando em consideração que possuímos a cor diferente né fora isso não muda nada o esquema ainda é o mesmo como eu deduzi né que você talvez precise de 3 aviões x4 para começar a abrir a linha do tia 5 porque aqui é a mesma coisa nos upgrades você precisava de 2 upgrades tia 2 para liberar o terceiro um do tia 3 e por ai vai então eu preciso identificar o que é isso esse simbolozinho né de espadas né igual valete de espadas né valete não não pensei em valete espalete de espadas meio gay isso enfim simbolo de espadas de baralha né preciso identificar isso não sei o que isso quer dizer tem um simbolozinho aqui para baixo não sei o que é isso também interessante saber o que que é cara podia ter que botar uma legendazinha talvez seja masterizado não só que você vê não está masterizado e aqui também está em research meu f9 e f2 não sei o que significa isso então galera vou fazer o seguinte eu recebi informações de que os meteoros f4 estão mais do que roubados então vamos wow aqui ó realistic mudou o nome ó arcade battles continua agora além de ser historical é realistic battles e simulator battles então galera isso mudou inavailable avenging time então vamos aqui pra ver se a gente consegue achar alguma coisa é show de cara provavelmente descer só com o boss pode poder dar uma ilustrada aqui vou pegar o meteor f4 vamos ver como é que está então algumas coisas que a gente precisa saber é em relação a SM1 research que eu preciso identificar e me informar melhor vou trazer isso em breve também nesse mesmo vídeo vou dar uma pesquisada e vou editar no final temos alguns players aqui ah a galera provavelmente está com zé ó d13 d13 eu sei que está excelente a galera está falando d13 na verdade ah d13 eu estou achando que está falando comigo eu sou dames com d31 entendeu se você quer comigo ah não é o cara está falando ah parece que está corrigido sim foi corrigido ah cara mudou alguma coisa achei bem legal algumas coisas agora tudo ali no canto superior esquerdo está meio achatadinho acho que pode deixar mais livre a coisa o gráfico para mim galera honestamente acho que ficou um pouco mais a textura está mais lisa né eu não sei o quão realístico isso ficou mas mas está mais aparentemente está mais lisa e bonita né questão de beleza está legal excelente não estou subindo aqui um pouquinho para brincar do outro lado não dá para saber o que tem do outro lado parece que só tinha bote parece não tinha bote não enfim uma coisa que eu prometi é trazer né o os vídeos né o vídeo né da da vídeo não caramba a lista dos aviões novos vou trazer e eu achei legal eu não sei se tinha só bote cara nesse mapa eu acho que os bote foram preenchidos para o lugar dos players entendeu eu tenho essa impressão tenho essa impressão que os bote foram substituídos por players então estou aqui testando nossa estou aqui testando o Meteorophy 4 na sua nova no seu novo flight model também subido de leve de boa na lagoa de sobe na neve o jogo está bonito dá para saber muito porque está com uma porrada de nuvem aqui embaixo e não espotei nenhum inimigo também vou ver mapinha mapinha aparentemente é o mesmo não mudou nada pois é estou curtindo legal achei legal mas ainda vou trazer vídeos é lógico dos aviões novos galera não se preocupe com relação a isso achei que poderia já particularmente como eu sou um cara que já estou com a caceta olha isso tem um combatezinho aqui na minha frente já vem na sagacidade do pai-bola ó o cara passou já reto o Mig9 também aqui na aqui embaixo vamos nele vamos nele ó mudou o som aqui do do airbrake da ativação do airbrake o Mig9 manobrando aqui para fugir da da ira eu vamos ver aqui ó o commit desgraçado entrou na minha traseira só que está atirando tanto daqui a pouco erra aí chegou um amigo nele cara esse commit é uma coisa absurda agora ele vai me acertar não vai? vai me acertar vai me acertar tá quase eu estou quase eu estou fora do ângulo dele mas se ele conseguir ajustar eu estou manobrando para o Mig15 pegar ele ó saiu fora o Mig15 já deu uma chega para lá legão ó fecha o airbrake sair dessa curva que sua visão está mais embaçada eu estou parecendo mais bêbado do que o caral oi Mig15 oi Mig15 oi Mig15 caraca olha essa curva louca do meteoro que louco onde é que está o cara velho está muito legal isso está muito legal meteoro está roubado e está rápido hein roubado e rápido oi você seu filantrinha nossa levou tiro essa porcaria sem comentários é o que eu tenho a dizer sem comentários ao camarada que tem que não tem blindagem nenhuma e ainda consegue sobreviver a hits de canhões de 20mm é comentário nulo pra você tá jogo maldito agora o bf-109g conseguiu arrebentar meu teico de qual vou cair agora pois é e realistic realistic battles o m e o m e 3 sobrevive a tiro de 20mm isso vou até desabafar aqui no canhão em realistic realistic battles a m e e 1 63 survive some 2mm shots nice gaijin é isso aí então galera já volto aqui com algumas informações que irei pesquisar Fala galera voltei aqui pra explicar pra vocês perguntei pra galera aqui do clã e eles me disseram que o seguinte primeiro de tudo esse valetezinho aqui ao lado do valete ou cacete espada de espada de carta de baralho por exemplo ao lado do tier 4 do avião significa que eu já tenho a tripulação dele acima da tripulação normal o que isso quer dizer o que isso quer dizer bababababa tá aqui ó clico aqui nele vem aqui ó aqui tem um cru xp onde eu posso ir aumentando a tripulação a experiência da tripulação e aqui tem qualificação eu acho que não foi isso que ele quis dizer não mas tudo bem a princípio ele tá como tipo assim ele tá no nível expert um nível acima dos normais foi que isso foi o que deu a entender agora vamos ao que interessa esses free research points o que ele significa eles estão substituindo a experiência tá então o que acontece free research points são a quantidade de pontos que eu tenho de experiência livres pra converter usando golden eagles então você me pergunta David você vem aqui em converter eu só tenho 250 golden eagles então no total 9600 free research points o que eu faço com isso né tipo assim eu sinceramente particularmente tô achando isso caro por assim dizer então como é que eu preciso como é que eu alcance os 350 mil é isso mesmo tô doidão não é exatamente 350 mil research points do F9 F2 que eu preciso eu preciso jogar qualquer avião americano pra e para obter esse né em research então o seguinte é eu acho que aqui no japonês fica mais fácil pra explicar isso tinha um avião aqui ó por exemplo eu posso dar research nele ele vai ficar em research tá ele tá em research assim como tava ele aqui também o que acontece se eu jogar com qualquer avião japonês a experiência ou os pontos de pesquisa que eu receber vai vir pro A6 M3 mod 22 porque é ele que está em research se eu quiser fazer a experiência pra poder jogar no Ki 84 eu venho aqui em research e troco aí ele fica com a prioridade da experiência né dos pontos de pesquisa entenderam galera então galera o vídeo cumprido espero que vocês tenham assistido tudo dele não só pelo conteúdo mas pelo tudo que eu falei tudo que eu expliquei espero que vocês tenham entendido qualquer coisa deixa as dúvidas no comentário que eu vou tentar explicar ou responder a vocês até onde a medida que eu souber beleza então agradeço desde já a todos vocês esquece daquela curtida aquela favoritada no vídeo aí o trabalho aqui que eu tô tentando trazer pra vocês aí o server deve ser ficou aberto hoje só então tô aqui gravando vou substituir um vídeo que eu tinha programado pra quarta vou jogar esse vídeo pra quinta e vou trazer esse já pra quarta-feira então galera então esquece daquela curtida aquela favoritada se não é inscrito no canal bem-vindo eu sou o Damon eu tento fazer máximo de conteúdo tanto de jogos de guerra no caso os dois jogos de guerra que eu tenho em mãos aqui são dois MMOs são dois free to play o que ajuda bastante a você aí que quer conhecer que é um jogo diferente né chega mais se inscreve aí e vamos junto beleza então muito obrigado a todos vocês esquece de curtir minha fanpage no facebook também que eu sempre atualizo lá com os vídeos do dia se você não receber na sua inbox vai estar lá no facebook então chega lá se inscreve curte a página e é isso aí muito obrigado galera grande abraço valeu